Jesus, homem como eu Jesus, humano como eu Quão doce é saber Que as minhas lutas você já lutou E já venceu Jesus, homem como eu Jesus, homem como eu Jesus, humano como eu Quão doce é saber Que as minhas lutas você já lutou E já venceu Meu coração tentado Vem porque quer ser afagado Pelo Rei, o meu Rei conhece os Caminhos do meu coração Obre a minha visão Pra que os meus olhos possam te capturar E os meus braços te abraçar Meu coração tentado Vem porque quer ser afagado Pelo Rei, o meu Rei E conhece os caminhos do meu coração Obre a minha visão Abre a minha visão Pra que os meus olhos possam te capturar Que os meus braços te abraçar Pra não mais soltar Pra não mais soltar Pra não mais soltar Jesus Homem como eu Pelo Rei, o meu coração Pelo Rei, o meu coração Pelo Rei, o meu coração Pelo Rei Cheaton Pelo Rei